Patrocínio Helgato! Está em busca de gravar e streamar uma qualidade fabulosa no seu setup? Os melhores equipamentos na descrição do vídeo! Bem, pessoal, galera, estou de volta, então vamos retomar aqui... com mais um vídeo de Resident Evil aqui no canal! Sorrisão tá como? De psicopata, então... Vamos nessa, rapaz, porque, olha... O começo já me agradou muito, viu? Então vamos embora aqui... Mapa de Recon City... Não tenho mapa, não tenho... Funções do mapa... O mapa não serve apenas para dar informações à sua localização atual e dos arredores. Ele também mostra pontos de interesse e ípens que você encontrou, mas não pegou. É, bom até... Lembrando, talvez, um pouco o Resident Evil Revelations... Ou eu tô meio que falando bosta, eu não sei. Documentos... Isso aqui a gente não leu. 26 de setembro... Nossa, tem muita coisa. Já se passaram dois meses desde o incidente da Umbrella. Devido à suspensão e investigações, não avançaram bem como eu esperava. É possível que este relato que eu descobri seja a minha última incumbência como policial da Star. Só espero que ele ajude a chegar à verdade. O vírus T, T-Virus. Os infectados parecem se tornarem zumbis no sentido literal. O patógeno aparentemente se alasta por diversas vias diferentes. Descritos abaixo. Morido de um indivíduo infectado, promovendo assim a mistura de fluidos corporais, ou seja, o que aconteceu com o Brad. Contato com corpos que ingeriram carcaças infectadas. Interessante. Devido à força do vírus, não se pode descartar contaminação por via aérea. Coronavírus. Vale dizer que aqueles que sobreviveram ao incidente ainda não apresentam sintomas. Mas não está claro se é porque o vírus tem um período longo de incubação ou se simplesmente temos resistência à infecção. Precisamos continuar alertas mesmo assim após o término desta investigação. Quanto a mim, fora... Fora uma pequena dificuldade para dormir. Parece estar em boa forma, ainda assim é melhor não alimentar esperanças. Pode ser apenas uma longa incubação. Ou bem que podia ter alguma coisa ela falando 28 de setembro amanhecer. Bom, essas cartas são curtinhas, eu vou dar uma olhadinha então. Os demais files creio que vão ser grandes. Eu sei que vocês gostam do grande, mas... Eu vou estar só lendo em off, tá? Lendo em off assim, eu corto na edição, tá? A Umbrella é uma empresa farmacêutica líder em market share. Focada na criação de armazenamento militar com uma fachada da empresa farmacêutica. Desenvolve armas biológicas em segredos, daí a gente viu no Resident Evil 1 e um pouquinho no Resident Evil 2 também. Surdo do T-Vírus no laboratório de Arkley, daí flagrou o incidente da mansão. Conspiração com o governo de Rackon City. Gordas doações ao gabinete do perfeito Horan. Na prática, controla a cidade. Recado de um colega. Paradio Valentine. Como vai, campeã? Ainda não dá pra acreditar que Irons te suspendeu. Uma sacanagem. Falta de sacanagem. Tinha que dar uma medalha junto àquele inferno de julho. É lógico que você vai investigar e você vai fazendo perguntas. Ué! Espero que não fique chateado, porque eu não... Poder não protestar. É só que eu tenho tanta coisa acontecendo. Os stars eram o orgulho da tropa. Quando o chefe dissolveu eles do nada, eu fiquei crente do que ia acontecer. Do que ia acabar... Que ia acabar no olho da rua. Meu Deus, eu tô muito louco, cara. Então tá querendo mesmo sair de Bracken City? Sabia que você não ia ficar parada na geladeira. Mas olho vivo, beleza? A Umbrella não vai deixar você desmantelar o negócio dele sem revidar. Cuidado, Dio. Brad Vickers, equipe Alpha dos Stars. Agora e sempre. Oi, Brad. PS. Tive que disfarçar a mensagem numa entrega de pizza. Aproveita essa suprema carne e tamanho família. Achei a conta com o time. Não tem nada do Chris aqui, velho. Que pena. Me prenderam em casa. Tem uns caras me observando a noite e dia em uma janela do outro lado da rua. São os agentes do Iron Umbrella? Ah, não sei. Eu sei que eles também é desgastar até o CD. Ele tá funcionando. Eu mal como de deito ou duro. Assim eu vou pirar. Eu me sinto um zumbi. Explicado aquela introdução. Mas eu não me vejo por vencida. Eu preciso sair da cidade e fazer com que eles peguem de algum jeito. Eles paguem de algum jeito. Vamos tentar me silenciar. Lógico. Vocês têm que continuar de onde eu parei. Anexei aqui minha parte da pesquisa. Vou fechar dessa cidade em cinco noites. Me desejem sorte. Ok. Prédio residencial. Tutorial. Ok. Acho que é isso aí. Bom. Interessante pra vocês verem a minha reação em tempo real. Mas nos próximos eu vou cortar, tá? Vamos lá. Não, nada. Eu nunca vi algo como isso. Mas não é um zumbi. Ele sabe o que ele quer e não vai parar até o que ele consegue. Não você gostou disso, Neman? Não, obrigado. Ele é tudo para você. Não, não é um zumbi. Olha, eu prometo que você está em bom hands. Eu estou com o Umbrella Biohazard Countermeasures Service. UBCS for short. Você está brincando de mim? Você está brincando de mim? Vocês são os que causaram tudo isso. Uou, 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 uou. O que você está falando? Olha, você não tem que me confiar, mas eu vou para a abertura. Você está indo? Vamos lá. É dessa forma. Interessante essa parte de se passando o Carlos desde o começo. Isso aqui não é do Mega Man, não? Agora a gente pula aqui. Não. Tem esquiva clássica do Resident Evil 3, tá? Só que agora a gente pode fazer a qualquer momento. Meio que Revelations 2, Resident Evil 6. Vamos ver como é que vai ser essa esquiva, né? Que eu não curto muito nada. Her name is something Valentine. É Jill. Nice to meet you, Jill. Eu sou UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. Minha team foi enviado aqui para salvar os civis. Right. How's that going for you? The city is completely cut off. Isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side. Not yours. Oh, hey. That's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Shit, Captain. They really took a chunk out of you. Nothing that I will miss. Legal. Tem uns sprays ali da Rebecca. Carlão está dando em cima da valentona. Padrão. No original ele também fazia isso. Era um pouco mais discreto. Aqui está sendo bem. E a Jill está dando umas belas, umas patadas nele. Adorando. Então a Jill está envolvida com a Umbrella. Vai ajudar a galera da Umbrella aqui. Claramente é a galera anti-bioterrorismo da Umbrella. A Umbrella tinha várias divisões. Uma delas era essa. Uma que era com o bioterrorismo. E outra que mantinha... Tentava segurar eles. Manual de pólvora. Teremos então lá o nome que eu esqueci agora. Aquele negócio. Bala de pistola. Pólvora duas vezes. Cartucho de espingarda. Pólvora de qualidade. Magnum. Pólvora de qualidade duas vezes. Pronto. Hora da festa. Isso também tinha no Resident Evil 2 Remake. Mas de onde surgiu isso foi no Resident Evil 3 original mesmo, tá? Eu só não lembro se a gente vai precisar de alguma máquina. No 3 tem. Reloading Tool. É isso? Não lembro. Enfim. Vamos lá. Ele falou pra gente ir pro subsolo. Por que a gente está subindo? Acho que é porque não tem passagem por lá, né? Nada cá. Tabloide. Vamos dar uma olhada aqui. Hospital Spanxer. Coisa nova, hein? Isso daí não tinha, não. Claramente o Hospital Spanxer se aproveita dos pacientes, né? Que eles estão sendo tratados gratuitamente. Pra quem não lembra, o Spanxer... Foi um dos fundadores lá da Umbrella. Tá? Espero, não estou falando besteira também, mas é o Spanxer, Marcos e companhia. Vamos ver se aqui abre. Acho que não, mas só pra dar uma confirmada. Ok, aparece aqui. Queria ver minha vida, como é que está? Peliga a energia da subestação. Só achei estranho é de eu aceitar muito fácil, sabe? Muito fácil o que está acontecendo. Pálvora, beleza. Mais pólvora. Nossa querida, erva verde. Nem li, né? Combinar itens. Alguns itens podem ser combinados. Basta usar o comando mais... Combinar. Mais combinar? Ah tá, isso aqui. Eu achei que era mais um teclado. Pálvora padrão, combina em duas vezes para criar munição de pistola. Erva verde encontrada nas montanhas de Arco. Ele recupera pequena quantidade de vida. Vamos ver quais ervas vão ter aqui, né, cara? Já temos a vermelha. Não pode ser usada sozinha. Será que vai ter amarela, azul? Amarela é do Resident Evil 4. A azul, ela tinha outros Resident Evils, que era para ser a... Aqui a gente tinha precisado uma... Ah, esqueci o nome daquele negócio, mas... Lockpick. O azul era para recuperar de veneno. Clock Tower Coimoration. Legal. Enigma, para a gente colocar aqui as joias. Só que isso aqui ficava na rua. Gid Sintese das Ervas da UBCS. Achei explicando como que faz cada... Isso, quais são os efeitos das ervas. Verde com verde de alta potência. Verde com vermelha. Certo. Isso, primeiro socorro. Isso não dá para fazer. Isso vai pegando quando pintar. Legal. É. Serão só dois tipos de ervas. E olha só quem está aqui. Nossa. E olha só quem está aqui. 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 Capcom Vocês estão Vocês não estão querendo que esteja tudo errado Com esse jogo, né Capcom? Tô vendo essa sacanagem Tô vendo essa sacanagem, Capcom Tô vendo Cara, muito legal Parabéns, parabéns Capcom Apesar que eu acho que vou fazer uma munição aqui Só pra começo do jogo Depois vocês sabem que a gente Lembra do Resident Evil 2 e do Resident Evil 7 também? A gente terminou o jogo com 1 bilhão de munições Conquista alcançada, química básica Então a gente vai ver O que a gente vai fazer Mas olha Fanservice da Capcom tá alto, viu? Pegamos tudo aqui Meteu o recarregamento Ah cara, tô muito feliz de estar jogando esse jogo Vocês não tem noção Vamos ver se vai continuar assim, né? Finta? Ah, o dibramento Muitos corpos Tá, não é o primeiro Eu tô achando a minha mira às vezes um pouco lenta, cara Mas Acho que é questão de costume Nossa, que legal a música de novo, cara Eles colocaram Não quando você entra na sala Mas quando você entra na máquina de escrever Bem que no R2 podia ter sido assim, né? Olha, saudades dessa gasolina, viu? Saudades Ah, mais munição Usa um zumbi ali Olha, eu tô achando que o jogo tá muito bom Graficamente Mesmo estando nas ultra configurações Tá rodando bem Vamos tentar esquivar aqui É Não deu Eita porra Eita porra Achei que tinha uma saída ali Ah, não Para com isso Achei que era uma saída ali Não era Minha vida Tá, tá, tá Meia merda Cara, vocês não se importam de eu ficar admirando o cenário, não Procurando segredos Coisas do tipo Rack on Toons Mais um lockpick Cara, total diferente do começo do outro Presentível Não vou chegar muito perto ali Tomara que não exploda Sem querer Carlos, eu acabei de chegar na Avenida Que caminho eu vou? Vê uma grande torre de transmissão? Essa é a estaciona Você tem que circular por um alí para a sua direita Para chegar lá Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez 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 um pouco de água como você Para dar um pouco de fogo F*** você F*** você E aí galera Eu consigo passar Eu acho que tem como contra-atacar Mas eu não manjei ainda não Um zumbi flicando muito ali Ih rapaz Será que dá para ir lá? Lá tem muitos zumbis Clássicos Manequins Essa aqui é a demo? Eu estou jogando meio que a fase da demo Deixa eu ver o objetivo Talvez para cá Vamos ver Puta eu acho que Tem um zumbi aqui Deixa só eu ver se os zumbis estão subindo aqui também Não Então dá para explorar um pouquinho para cá Pior que eu não sei Eu acho que aqui que é o objetivo Vamos ver Trancado? Ah eu não sei se eu gosto de porta quando abre Ou quando está trancado Sei que tem um cofre ali Que tipo Eu falo Pô se eu for Vai que eu estou perdendo item Né Mas vamos lá Tem zumbi aqui Podia ligar A gente podia escolher quando a gente liga a lanterna Dá para subir não Mas dá para a gente vir depois aqui Viu Ah certeza que dá Tem erva aqui? Não Aquele zumbi está muito vivo Tá aqui tem uma escada né Acho que dá para chutar aquela escada Ah Jill vai a merda cara Pega o item Puta que pariu Aí ó ó Ah fólvora bacana Tem paciência para fanboy tá Que coisa Deixa eu combinar essas duas aqui vai Eu sei que é verde com vermelho Dá mais bom mas Complicado Bom Ali vai dar na rua de novo Então é só A gente liberou um atalho Né Se a gente quiser acessar aqui Vai que o Nemesis aparece de novo Já por agora Deixa eu ver como está a situação para lá Acho que até dá hein mano Uh tem uma bateria aqui Ah Não sei o que eu faço Se fosse live Eu ia estar dando uma enrolada Muito mais Como é vídeo Eu estou tentando ir rápido Só que ainda assim Tentando Ver os detalhes e tal Bom Cofre A gente não tem senha Ainda No momento Diário do farmacêutico Vamos dar uma lida aqui A famosa Aqua Cure A gente só veio lá pra frente Bom Bom marido Não falou nem pra mulher O segredo do cofre E aí Morreu Ah Tá Aqua Cure No original Tava numa TV Né Regarinha Hum Tô escutando um barulhinho De Mr. Charlie Aqui viu Agora cadeira Dá pra fechar? Ah Fecha sozinho Deixa eu ver pra onde que eu tô indo Aqui Tá Criou um ponto de interesse Mostra o que que é Nossa Cofre É no 2 também mostrava Né Ok Zumbi tá abrindo porta Abre Abre Então No cofre dizia que tinha dinheiro Né Mas eu acho que vai ter algum outro item Não faz sentido a gente pegar dinheiro Né Nossa Cara O brilho do jogo tá meio estranho Eu não tô conseguindo enxergar onde tá os bichos Véi Me diz que eu tô preso aqui Póvara de qualidade Show Ah Eu tô muito preso Eu tô muito preso Senha Pera 9 937 Puta Eu vou precisar anotar isso aqui em algum lugar Deixa eu ver Tá 937 Show Isso aqui é irresentível Clássico Tem que anotar tudo Vai dar muito ruim Ai que susto Azaghal Ah Não deu Esquiva de uma Esquiva 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 Certo Um barril de gasolina ali Acho que dá pra pegar e sair correndo Inventário cheio Combina aí Eu acho que dá pra contra-atacar Mas Eu acho que é com a faca Talvez Eu vi num vídeo do Cai desgraça Num vídeo do Max Caralho O Recon City é muito grande Meu Deus Eu lembro que o Recon City Além de ser grande Era bagunçado Vamos ver se isso daqui acontece também nesse jogo Caraca Eu não sei pra onde que eu vou Beleza Eu tenho que ligar o O Me disse que o zumbi atrás de mim Acordou Não A gente tem que pegar o treco lá É Pegar o treco Ligar A luz Mangueira de incêndio Mas você vai meter onde essa mangueira Nossa Munição de Maidon Pra fazer munição de espingarda Deixa eu fazer a munição de espingarda Pra gente pegar a shotgun A gente já tem um pouquinho de munição Eu acho que a mangueira vai dois slots Não Connection hidrante para apagar incêndio Caralho Onde que ela guardou essa mangueira? A gente tem que ir na eletropaulo Ligar a luz A violência só piorou nos últimos dias Arrumei uma espingarda Pro caso de as coisas piorarem muito Vou deixar trancada nas estantes de armas Se alguma coisa ficar feia Corte a corrente Use essa porra Tô rezando pra gente sair dessa Hum A gente vai precisar de um vergalhão Certo Então essa área aqui já fica marcada SE Controle do metrô Fica marcada pra gente pegar já o Tem que ter um lockpick Certo Ah tá Achei que dava pra coisar com a faca Estranho o jogo que eu tô explicado agora, né? Granada de mão Tô sem espaço, meu irmão Pálvora É, vou ter que Colocar uma em cima da outra aqui Beleza Isso aqui tá no dois Tem que tomar cuidado pra não apertar Dois sem querer Então tá A gente coloca o vergalhão E é isso aí Sério? Que bom Que bom Mas eu acho que não vai ser aqui não ainda Ó, deu um Mr. Charlie aqui, viu? Ó lá, Mr. Charlie Dá pra quebrar uma faca? Claro que dá Passar munição pra quê, né? Ferrovia Kite Bros Segurando as operações do metrô Assim que a energia foi estabelecida Use o painel de controle Para confirmar as estações Que o trem deverá parar E os trechos dos trechos Que serão utilizados Se for perigoso Será acusado erro E as operações seguirão interrompidas Certo, a gente teria que ver com o Carlos Então Onde que ele quer que a gente Ele... Cara, tem muito lugar pra colocar o lockpick Vocês acham mesmo que eu vou lembrar de tudo isso? Claro que não Tem meio que um mapinha aqui, né? Mas a gente vai ter que ver com o Carlos mesmo Da hora que assim O Carlos, ele é latino Né? Mas ele tá com um total de zero sotaque Aqui nesse jogo No... No original ainda mandavam Um sotaque e tal Nesse aqui Full americano 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 Sim Eu tenho que ver Bom, o joelho parece que não tá dando muito certo Talvez eu tente atirar meio que na... Eu vou falar no cotovelo Não é no cotovelo É na... Ai, esqueci o nome Tornozelo Caralho Dá pra gente entrar em tudo Vamos combinando aí, cara Combinando que a gente tá pegando muito item A gente tem que voltar pro item box depois Item box Tá longe Tá longe Tá muito longe Cadê o Mano Nemesis? Mas olha, eu tô achando interessante até essa demora pro Nemesis aparecer de novo Porque tipo, a gente sabe que ele vai aparecer Pra quem não jogou o clássico Tá meio que puta, mano Será que vai aparecer de novo? E meio que cria aquela tensão Sabe A gente tem que ter certeza quando que as... Quando que as coisas acontecem Bom, pelo menos temos aqui, né Pra gente descartar os itens de novo Ah... Murção de shot eu acho que agora não vai Granada Eu acho que também não Eu vou deixar essas duas ervas aqui Que interessante E uma caixa chique Vamos ver qual é que é Examinar itens Examine Por vários ângulos Você pode revelar algo que ajuda no seu progresso No Red 2 tinha um esquema Pra gente pegar uma... Uma joia Alguma coisa assim, né Eu já vi... Eu vi que apareceu ali já Mas só pra confirmar Olha lá A joia pra gente colocar naquele lugar lá Beleza Vamos colocar de volta o item box O item box pra gente arrumar Se não me engano a gente aperta a tab Isso aí, ó Aí ele organiza munição com munição Erva com erva E assim vai Balá 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 Dá pra gente continuar ainda, cara Explorando aqui o Bracken City Uh, ou Essa música Essa música Dois Dos créditos Caralho, Capcom Ah, que vai dar Beleza Show Gostei, gostei Gostei Eu acho muito legal isso, cara Eu tô me fodendo muito Eu sei que eu tô Porque isso aqui é pro Nemesis Não é pra zumbi Eu vou me foder muito depois Cara É uma das referências assim Sutis Sabe Eu acho que tá Muito interessante isso Vou tentar, cara Deixa eu ver a vida Tá Vamos tentar se esquivar aqui Ô carinha Eu tô aqui Bom que você não é machista E quer me comer Tá, a gente tá fazendo o bergalhão De novo Então Agora eu acho que eu tô Meio perdido, né Ali a gente já foi Ahn Pra lá a gente já foi Puta, eu não tô lembrando agora Eu acho que não tem Lá é trancado até Vamos ver pra cá A missão de magno? Não, a missão de pistola Puta, o foda é que vieram os dois, mano Tentar atirar no pé pra ver Se o pé estoura Beleza, no pé estoura Tá bom saber Porque o Resident Evil 2 inteiro Eu atirei no joelho dos malucos E aquela bateria, cara Será que é importante? Ah, tá Tem um esquivou Tá, não é Beleza Ahn Bom, agora Ah, a gente tem a senha do cofre Né Agora a gente pode dar Uma bisoiada Talvez é lá que tá o bergalhão Vamos ver 937 Então 9 pra esquerda Não, não é assim 9 3 Ou talvez não Porque se for um objetivo Eu acho que era pra ser uma coisa mais simples O que é isso? Um headdot? Mira laser pra pistola Dá pra combinar? Pistola G19 Conquista alcançada Armeiro Armeiro Essa conquista foi escrita pelo Funk Certeza Armeiro Ahn Bom Tem um Mr. Charlie em algum lugar aqui, véi Mas vamos lá Ahn Mas aí Esses caras vão estourar o negócio Não estouraram? Ok Periga a energia da suspicitação Só tô surpreso que a Jill Colocou a mangueira em algum lugar aí Reparos Vamos lá Ahn O vergalhão aí De novo Mais um item box Porra Essa Reconcity aqui Tá meio Meio punk, viu Eu acho que eu tô levando Dando até demais, véi Posso tentar começar a enfrentar Mais os zumbis aí Vamos salvar aqui o game Ai, musiquinha Você é muito linda Ahn Bom Se tiver Paciência Paciência pra fanboy Bom, vamos ver Pra lá eu acho que não tem nada Posso tentar cortar caminho aqui por cima Então a gente tem o que? São dois lugares, né Que tem então pra gente colocar o vergalhão É vergalhão o nome? Alicate Ferramenta para cortar correntes, cabos e afins Acho que era no Resident Evil 7 que chamava vergalhão Antivergalhão? Não sei Era alguma coisa assim A gente pode pegar a shotgun Lá então Vamos lá É bom que aglomerado, né, cara Nesse jogo aqui os corredores são Não é que eles são estreitos, mas É que eu quero passar sem gastar morição Acabo me ferrando, né Espingarda de calibre 12 Capacidade de 4 projetos O manejo fácil A alta dispersão São ideais contra muitos inimigos ao mesmo tempo Tá no 2 A granada A granada não tá aqui, né Não Certo A mira é bem coisada Ah, tá Pra cá Pelo que eu lembro Não tinha nada pra gente colocar o vergalhão, né Eu lembro que tinha mais um outro lugar Mas agora eu já não tô lembrando, cara Isso daí é bem ruim Beleza Vamos lá, carinha Headshovers Ele morreu Ah, é verdade A faca não gasta nesse jogo, né Não gasta A do Resident Evil 2 gastava Cara, o jogo tá muito escuro pra mim Eu tenho que mexer depois nas configurações Ali tá trancado, né É com lockpick Não Era aqui Eu acho que era só aqui Eu não tô lembrado do outro lugar aqui Coisado Eu tô com um cagaço Achando que o Mr. X ia aparecer Porque em momentos assim que o Mr. X aparecia, né O que que tem ali? Porra, eu espero que o item seja muito bom Pra eu ter que enfrentar Meu Deus, mira Esse tanto de zumbi Puta vida Tá pegando fogo, bicho Vamos ver Sete balas Granada de mão É É Tá bom Acho que Tá ok até Então, ok Agora é só a gente voltar então lá pro objetivo Galera, eu não faço ideia Do que aconteceu Mas a facecam tinha congelado ali Queria eu estar numa live agora Pra o pessoal me avisar Puta, só reparei agora Que tipo Não sei porque eu olhei pro lado e falei Ué Eu virei o homem em estátua? O que aconteceu aqui? É É Pegou um tempinho aí de gameplay Mas acontece, né É que eu tô usando um sistema novo aqui Eu não tô gravando com a câmera Eu tô gravando com a câmera Só que eu tô usando o Cam Link É o gato Entra na descrição aí se você quiser aqui Equipamentos de qualidade Sei que não é um bom momento pra fazer jabá Mas Então É Tá lá Tá E eu não tô gravando diretamente no SD Tô usando aqui um O OBS junto com o Cam Link Então show Pra descartar Concei aqui as granadas Achei uma missão de shotgun, cara Vou descartar ela, viu 4 balas acho que dá conta Pra gente dispersar aqui os Os zumbis Lembrou um pouco a van do Dante Não, 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 não Espera, por favor O que o diabo? Ele foi infectado Ele pode ter sido infectado Os zumbis Os zumbis Não é um grande de vocês E o que são vocês? O UBCS? A gente matou seu próprio povo? Ele poderia virar Bela sua sensação de self-preservation Você vai para a cidade de Subway Station Não precisa de um coração Como você está Estou fazendo o caminho Coitado É, foi bem inesperado Talvez, não, realmente Talvez ele estivesse infectado Registro de treino Vamos dar uma lida aqui Murph neles Murph tá de volta, olha aí É, tava, né Coitado do Murph Tomou uma paulada na cara Acontece, né, Murph Mas interessante assim É, eu acho que esse cara vai voltar como zumbi Porque ele foi bem detalhado, né Normalmente os modelos, assim, eles não são tão detalhados Tipo um personagem, um NPC e tal Tipo se fosse um survivor, sabe Uh, eu conheço essa área Eu conheço essa área Uh, certo Aqui é sem saída, né Então vamos dar uma olhada aqui Opa Vamos lá Ok Uh, Oriente Médio, Europa Oriental Oeste da África Esse cara da Umbrella Não sei Talvez seja Mas talvez Alguma referência Aonde que ele teve que trabalhar Com Infecção de vírus e tal Foram exatamente os locais Onde os vírus se espalharam E a bateria da câmera Isso tá acabando Tá ótima a coisa Tá ótima Bateria acabando Câmera que não grava Agora tem que ficar toda hora Vamos pra lá Lembra que eu tinha um tico Parei Olha aí Olha no que deu Aviso do eletricista Geradores de uso público Fornecidos pela associação De eletricistas Reckon City Use a vontade Mas lembre-se São geradores de alta tesão Se um gerador levar Uma pancada Ou um tiro Quem estiver por perto Pode ser eletrocutado Vai tomar uma paulada Com tesão Anota Ação rabiscada Uh, não chega perto Não faz nenhuma besteira Segurança em primeiro lugar Sam, o eletricista do bairro Ok Eu acho que é meio esquema Do Resident Evil 5 Acho que vai servir Pra gente meio que dispersar O Nemesis Coisa do tipo Ah Tá Nossa Uma Promoção Dois por um Ganhou uma conquista Aqui Tá, mas tem um tempo De recarga Pelo visto Beleza Ok Tô no amarelo Só tô com uma erva Vamos ver se tem uma vermelha Se vier Beleza Eu recarrego Tô com condição de shotgun Tô Tu vai carregar também Vambora Não quebra Não quebra Olha Eu tô achando que o Nemesis Vai aparecer agora Viu Eu vi em algum lugar Uma arte Parece que ele aparecia Aqui Essa busca tá tocando de fundo Eu não sei se é alguma Refeita Mas Interessante Combina bem Com o Resident Evil 3 Uma coisa que eu senti Eu senti muita falta No Resident Evil 2 Foi a trilha sonora Nesse ela parece que tá mais presente Tô com o que será? Tora Havaianna De ferro Tô Mas os caras tem a sapatilha da guerra aqui, hein Te falar um negócio Nego não cai Eu acho que não tinha nenhum item Ah, ali tem um negócio, beleza, já sei que tem um Um trequinho ali Pra gente colocar o Lockpick Fax do chefe da subestação A todos os funcionários, em resposta, os surtos violentos ocorrem na cidade Causamos um apagão proposital Assim que a situação normalizar, ative os quatro disjuntores Imediatamente, depois disso, ligue o interruptor principal Na sala de controle para reestabelecer a rede Tá, os quatro disjuntores Imediatamente, depois disso, ligue o interruptor Principal na sala de controle para Reestabelecer a rede Interruptor principal Quatro disjuntores Disjuntores Os quatro estão aqui Vamos salvar o game Música linda Deixa eu pegar uma erva vira daqui Vou jogar fora essa pólvora também Missão de shotting Vou deixar a missão de shotting aí, vai Tem um Mr. Charlie aqui O que é aquele ali? Bom pochete, gosto Organize-se Itens Tem um zumbi na porta, me esperando O que eu dou? Ah, aqui Não dá pra ligar não Peraí, eu li o papel certo? Acho que eu não li, hein? Uou Que merda é essa? Ah, oh, oh, oh Smells like Oh, I don't even want to think about it What the fuck? Nossa, o Jiu tá com uma cara de tô passando mal Galera, ah Eu acho que eu vou encerrando por aqui, viu Sei lá Talvez a gente encontre o Nemesis agora Finalmente Acho que é interessante dar uma pausa Pra deixar aqui na Na safe room mesmo, né? Não sei como que O que a gente pode enfrentar pro próximo vídeo Mas é isso aí Beleza, povo? Então é isso aí Como eu já disse Muitíssimo obrigado A presença de vocês Desculpa pela face Que bugada aí Eu tenho que olhar um pouco mais Pra esse monitor, tá? Aqui é onde eu monitoro E aqui é onde eu jogo Eu esqueci de olhar pra cá Beleza? Mas então é isso aí Se possível deixem o seu like Ele ajuda imensamente Na produção de mais vídeos com esse Comentem Compartirem, tá bom? E é isso aí então Beleza? Nos vemos em breve Fui! Fui!